Chegando em Guaraci, gente. É a cidadezinha onde eu nasci. Como nós somos apaixonados por uma bolsa. Ai, ai. Gente, olha que bolsa mais linda. Né, Lorena? Ai, mãe, eu adoro corujinha, gente. Olha aqui. Ó, a Lorena conseguiu pegar um bichinho. Fala oi, filha, aqui. Manda beijo, bom domingo. Vamos lá, onde é que Jesus está? Olha lá, gente, aqui, ó, aquele monumento, não sei se eu filmei da outra vez. É a entrada de Guaraci, sabe? Ficou show de bola isso daqui. Como é a terra do sorvete, olha que lindo aquilo ali. Ó, fizeram sorvete, pão, sai. Eu não conseguia andar, mas subia na carreira. Ó, eu não sei. Jesus! Ela não tá nem aí, ela aqui. Vai, Lorena. Gente, eu tô indo, viu? Vai, minha filha. Vamos, minha filha. Vamos, minha filha. Sua roupa tá legal. Ai, meu Deus. Não se vá. Vamos lá, mas como lá o carro ficou longe, eu vou ter que ir por aqui, gente, tá? Gente, não se vá. Vamos, Lorena, bora. Bela. Agora não, vamos chegar. Seja bem-vindo agora sim. Esse é Jesus que morreu na cruzinha. Olha, minha filha. Não se vá. Não se vá. Tchau. Pera aí. Volta, dona mulher. Ai, ai, não aceita o divórcio. Hã? Não aceita o divórcio. Assuma o seu posto. Ai, ai. Gente. É uma brincadeira, gente, que a gente tá fazendo aqui. Mãe, ela quer ficar em cima do ar. O que será essas plantinhas que eles plantaram aqui, hein? Ai, que legal isso. Olha. Lindo, né? Meu celular tá muito carregado. Tá travando. Esse aqui eu consigo descer o ar. Ah, minha fofa, que linda. Olha aqui. Você viu? Olha quem tá ali. Deixa aqui, Lu. Olá. Tudo bem? Vambora, filha. Desce daí, desce. Ah, não. Embora agora, não. Ana, vai lá na casa da Tia Irene um pouco e lá na cidade. Não, eu quero seguir. Oh, meu Deus. Tô, nega, vamos. Vamos. Tchau.